O acidente que provocou a morte de Lucas Cristiano Paludo Cerucci aconteceu ontem à noite no perímetro urbano de dois vizinhos. O jovem, que tinha 23 anos, seguia numa CB500 pela PR-281, quando por volta das 8h15 bateu contra um Senic e um Classic. Com ferimentos considerados graves, Lucas foi levado por socorristas ao hospital Provida, mas não resistiu e morreu pouco depois de receber o atendimento médico. Com a confirmação do óbito, o Instituto Médico Legal foi comunicado para remover o corpo a Francisco Beltrão, onde passou pela necrópsia. Adriano Piccolotto, de 30 anos, e uma criança de 8 que ocupavam o Senic também sofreram ferimentos por conta do impacto. Eles foram levados ao mesmo hospital para serem medicados e o quadro clínico de ambos não foi informado. Ainda, Natan Jardel, de 22 anos, que dirigia o outro automóvel, saiu ileso. Ele prestou informações à Polícia Rodoviária Estadual e foi liberado em seguida.